Jesus, 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 Jesus. Jesus, 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 Jesus Eupratos, toda a tese dos Eteus e até o grande mar, para o ente do sol, será o vosso feio. Ninguém se superará diante de ti, todos os dias da tua vida, quando fui com o exército. Assim serei contigo, não te deixarei, nem te desamparar. E esforço de demônio, que tu parás a este povo e a teatro, jurei a este seus pais, desde ali. Nas outras traduções está, aqui está esforço e tem bom ânimo, mas tem outras traduções que o Senhor diz a Josué, seja forte e corajoso. E Deus falou grandemente com o Josué, até que Moisés, o grande século do Senhor, foi morto. O Josué, seu assistente, que foi seu substituto. Deus falou grandemente com ele. Ele, como ainda era muito novo, ele não tinha muita experiência para seguir o povo, o povo israelita, para atravessar o Jordão e seguir a terra das terras que Deus nos prometia. E assim que, irmãos, hoje nós, assim que o Deus falou com o Josué, Deus também fala para o nosso. Muitas vezes nós servimos a palavra do Senhor, mas muitas vezes nós, irmãos, nós nos amigamos, nós nos amigamos, irmãos, perdemos as forças. E hoje o Senhor vem dizer para cada mundo que Ele entrou para aquela porta. Aleluia! Que, para que nós sejamos fortes, porque a gente não era cristã, ela não era na parte. Nós, muitas vezes, caímos, mas o Senhor diz aqui para Josué, que se ele meditar dia e noite na Palavra de Deus, e andar nos seus caminhos e obedecer os seus mandamentos, Deus estará com ele. E assim é Deus conosco. Nós obedecemos os seus mandamentos e andar nos seus caminhos e meditar dia e noite, e orar, principalmente em oração. Porque, quando nós caminhamos, nós olhamos muito dos lados, e isso que faz a gente parar. Isso que não dá força para a caminhada. E o que Deus está falando conosco hoje é que, para que nós nos esforcemos, e que tenhamos também coragem. Porque sem coragem, nós não temos forças para seguir em frente. Porque o nosso órgão principal é a nossa vida eterna. E é por isso que nós estamos seguindo essa vida cristã, muitas vezes, adulto também, e isso é normal. Porque para todos nós, não só para nós, para os presbídeos, para as coisas, nós todos nós passamos por lutas, por provações, mas o que Deus quer para nós é que nós sejamos fortes e corajosos. E eu deixo falar com os irmãos e agradeço a oportunidade, irmãos e irmãs. Aleluia! 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 Louvado, Senhor! Aleluia! Aleluia! Aleluia!